Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Uma quadrilha investigada por crimes de abjetos e tráfico de drogas em Camacuã foi desarticulada na manhã desta quinta-feira. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em ação da Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abjetos de Bagé, com apoio da 29ª Delegacia de Polícia Regional. A operação da polícia ocorreu em casas e na cela de um dos investigados, que está preso no presídio estadual de Camacuã. A Polícia Civil de Camacuã identificou o autor do furto de hidrômetros em Camacuã. O homem de 34 anos alegou que é usuário de drogas. Em depoimento, ele disse que vendia os hidrômetros por R$ 4,00 para pessoas que comercializavam sucatas. E um incêndio atingiu um prédio abandonado na tarde desta quinta-feira em Camacuã. O local que abrigava o engenho da empresa Camal, fica à margem da BR-116, próximo ao acesso sul a Camacuã. As chamas foram percebidas por volta das 15 horas, por um funcionário que atuava como guarda permanente no local. Felizmente, ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas com o apoio de dois caminhões. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda por Sônia Ruberti